Então, Sr. Barnabé, hoje é o seu teste, né? Nós vamos fazer uma prova oral com o senhor. O senhor disse que já está apto, né? Que estudou bastante, está preparado. Então, a primeira pergunta, tá? A primeira questão que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, tá? A provinha está aqui preparada. Maria preparou uma lâmina, presta bastante atenção, para analisar o microscópio. Depois de colocar a lâmina, não conseguiu ver nada. Agora, quais podem ser os motivos que levaram Maria a não conseguir ver nada na lâmina ali do microscópio? Pode responder aí, Sr. Barnabé. Ah, professor, embora a pergunta é um pouco difícil, eu estudei muito para esse teste aí oral. Então, eu acho que a Maria, ela preparou as lâminas lá, preparou os bichos lá, os trem, e ela não conseguiu ver, né? Qual que é o principal motivo, né? Que Maria, ela não conseguiu ver. Ah, para mim é porque Maria era cega, viu? Por isso que ela não conseguiu enxergar a lâmina. Para mim, o principal motivo é porque ela era cega. Errou! Sr. Barnabé, eu tenho uma outra pergunta para o senhor, tá? A segunda questão. Peça bastante atenção, tá? O que é aquecimento global? Como o senhor disse que estudou bastante, pode responder. O que é aquecimento global? Então, professor, sobre o aquecimento global, eu acho que é o seguinte, né? O aquecimento global. Para mim, é um conjunto de programação da Globo, tá? Assim, por exemplo, o aquecimento global, um conjunto de programação da Globo, por exemplo, tela quente, temperatura máxima, caldeirão do Hulk, esquenta, tá? Isso aí é o aquecimento global, um conjunto, assim, de programa, tá? De programação, assim, da Globo, tá? Para mim, aquecimento global. Errou! Como o senhor é um estudante de enfermagem, eu tenho certeza que essa o senhor vai acertar, tá? As outras duas, o senhor não foi tão bem, mas essa o senhor vai acertar. Qual é a principal função do coração? Qual é a função do coração? Pode responder. Então, professor, a função do coração, ó, eu estudei muito isso, bastante mesmo, né? Ainda mais que o senhor que deu a anatomia para nós, acho que a principal função do coração, né? Tem a ver a cava superior, inferior, mas para mim a principal função do coração, o coração é sofrer. Nossa, meu coração sofre mais, rapaz, mais sofre esse coração. A principal função dele é sofrer, com toda certeza. Errou! Nós vamos para a quarta questão. Pelo amor de Deus, acerta essa, tá? Qual é a principal função do esqueleto? Qual que é a principal função do esqueleto? Eu tenho certeza que essa o senhor vai acertar. Ah, a principal função do esqueleto? Mas essa é fácil demais. A principal função do esqueleto, isso eu sei desde criancinha, é invadir o castelo de Greysgall. Não é difícil correr bem lá. A principal função do esqueleto é essa. Ele vive lutando, tentando invadir o castelo de Greysgall. Errou! Como um bom estudante e historiador de enfermagem, essa o senhor vai saber, hein? Quem foi Florence? Quem foi Florence? Responde aí. Ha! O senhor vem perguntar para mim quem foi Florence? Logo eu, estudante de enfermagem? Ha! A Florence, ela foi a dama da lâmpada. Mas não era a quarta lâmpada, não. A Florence, ela foi a dama da lâmpada vermelha, conhecida como a mulher da casa da luz vermelha. Não foi? Errou! Estamos na quinta e antepenúltima questão. Por favor, espero que o senhor acerte, hein? Qual... Na verdade, nós estamos na sexta questão. Desculpa, senhor Bernabé, estou confundindo o senhor, né? Qual é o maior osso do corpo humano? Qual é o maior osso do corpo humano? Qual é o maior osso do corpo humano, pessoal? Qual é o maior osso do corpo humano? Ó, para mim, o maior osso do corpo humano... Assim, vai depender também, né? Se a pessoa é pequena ou se ela é grande, tá? Depende muito disso. O senhor está perguntando do osso de pessoa pequena ou do osso de pessoa grande? Aí eu vou saber responder o senhor. Errou! Essa, eu lembro porque eu que dei para você a aula de anatomia. Então, essa eu posso cobrar. Fale sobre a pequena e a grande circulação. Com certeza você vai acertar. Responde aí. Ah, falar sobre a pequena e sobre a grande circulação, principalmente nessa época de pandemia, é muito fácil, professor. É muito fácil. Ó, com a quarentena, a circulação ficou pequena. Mas, porém, se abrir tudo, os comércios, os shoppings, os negócios aí, com toda a certeza, a circulação vai ficar grande. Errou! Seu Barnabé, de sete questões, o senhor não acertou nenhuma. Diante disso, eu não sei se eu choro, se eu dou risada. Eu não sei o que eu faço com o senhor. O que que eu faço com o senhor? Fala pra mim. O que que eu faço com o senhor? Pô, professor, o senhor falando desse jeito, eu fico triste. Estudei tanto. Estudei tanto pra essa prova aí, chamada oral. Nem dormi de noite. Passei noite, madrugada, dias, horas, minutos, segundos, centenas de minutos e segundos estudando. Agora, de sete questões, não acertei nenhuma, velho. Pô, professor. Dá umas coisas mais fáceis também, né? Cada coisa difícil que o senhor pergunta, é complicado assim. Mas eu vou estudar pra recuperação. Pode ter certeza que na recuperação eu vou tirar dez.